Yo, zaunitas! Quando a gente vai ter um League of Legends Classic? Pra quem não sabe, o World of Warcraft é um jogo ancestral. Provavelmente o World of Warcraft já deve estar fazendo 20 anos de idade aí, porque eu lembro que eu jogava World of Warcraft quando eu tava na escola ainda. Meu irmão, cara, eu tava na escola, eu tava no terceiro ano, eu ia pra escola e ficava falando de World of Warcraft. Eu era um nerd que ninguém fazia ideia do que era videogame naquela época e eu já tava jogando Gol, pra você ter ideia. Óbvio que eu nunca fui rico, nunca fui bem de vida e eu jogava Gol Piratex. Desculpa, galera, não me orgulho, mas é a realidade de muita gente, né? World of Warcraft, ele sempre foi um MMORPG muito interessante, por ser 3D, por você poder ver o seu personagem e principalmente conhecer o mundo do Warcraft, porque é literalmente o nome do jogo. E aí, beleza, eu joguei muito World of Warcraft na minha vida, gostava muito do game. Só que World of Warcraft, ele foi um dos primeiros jogos a ter esse estilo de vamos atualizar o jogo todo ano, vamos fazer coisa nova, vamos trazer coisa nova pro jogo. E isso vai distanciando o jogo do que ele era antigamente. Então, por exemplo, World of Warcraft saiu de um jeito e ele termina hoje, 20 anos depois, como um jogo completamente diferente. Então, você poderia olhar pro World of Warcraft 1 e olhar pro World of Warcraft que você tem hoje em dia e falar que os dois são jogos completamente diferentes, que eles não são o mesmo jogo, que eles não saíram do mesmo lugar, entendeu? Então, a mesma coisa a gente poderia falar com o League of Legends, porque League of Legends segue os passos do World of Warcraft. Então, League of Legends de 2009 era um jogo, League of Legends de 2024 é outro jogo completamente diferente. E muita gente acabou se perdendo aí no meio do caminho, por atualizações que não gostaram, por formatos de jogo que não gostaram, por mapas que não gostaram, ou até mesmo porque o jogo ficou mais pesado e não roda mais no PC antigo da galera. E aí, o que acontece é que a gente vive uma época da nostalgia. Nostalgia é uma coisa que sempre vendeu. A Disney sempre utilizou muito da nostalgia. A Nintendo, ela sobrevive de nostalgia. Inclusive, a Nintendo é safada, viu? A Nintendo vendeu três emuladores do Mario algum tempo atrás aí. E esses três emuladores do Mario venderam mais do que o Last of Us 2 no seu lançamento, cara. Pra você ver como as pessoas são movimentadas por nostalgia, né? Então, a nostalgia é muito importante pras pessoas. As pessoas, elas gostam muito de reviver momentos do passado. E League of Legends já é um jogo ancestral que tem 15 anos de idade. Então, é bem capaz que você começou a jogar League of Legends com 15 anos e hoje em dia você tem 30 anos. Já tá com a sua vida feita, já tá no seu trabalho, já tá com a sua mulher, já tá com seus filhos. Ou até mesmo seus filhos já estão jogando League of Legends. E você lembra de como ele era antigamente. É, meu amigo. É triste pensar que o tempo passou, né? Caraca, mano. Agora bateu um sentimento negativo, mano. Porque eu tenho 30 e então tô me sentindo meio mal, né? Mas enfim. A questão é que a gente começou a jogar League of Legends e a gente viu todas as fases desse jogo. E às vezes uma ou outra fase a gente lembra e a gente tem carinho por ela. O que acontece é que a Blizzard, ela foi esperta. A Blizzard, ela lançou o World of Warcraft Classic. O World of Warcraft Classic era uma ideia de pegar e... Em vez de pegar e lançar uma atualização que traga o World of Warcraft próximo ao que ele era em 2006 ou 2008. Eles simplesmente resolveram fazer o seguinte. Tá bom. Vamos pegar o World of Warcraft e vamos voltar no tempo. E vamos lançar aquele patch que a gente tinha 10 anos atrás. E vamos fazendo atualizações conforme o tempo vai passando. E essas atualizações são basicamente, né? O jogo, né? O original. Então, por exemplo, você tinha o World of Warcraft. Depois veio o Burning Crusade. Depois o Rash of the Little King e assim por diante. Inclusive vai sair o Cataclisma. Que tá gerando muita discussão nas pessoas que tão falando assim. Pô, o World of Warcraft ele precisou ter o Classic justamente por causa das mudanças do Cataclisma. E agora vai ter o Cataclisma de novo, entendeu? Será que não é meio chato você fazer essa atualização ou vai matar? Bom, de qualquer maneira o World of Warcraft Classic foi um grande sucesso. Tendo muitos números de jogadores. E batendo recordes. Pra você ter ideia, tipo, pegou mais gente no World of Warcraft Classic do que tinha no World of Warcraft normal. Talvez porque muita gente foi parando de jogar o jogo e acabou voltando com o tempo. Já Liga o Fulagens, a gente sabe que a gente vive no nostalgia. Tanto que o meu canal, ele é o canal de nostalgia. Às vezes eu vejo as pessoas me zoando falando nisso. Mas eu gosto de falar sobre nostalgia, cara. Eu gosto de falar sobre coisas antigas. Inclusive, sou retro gamer. Eu gosto de ficar falando sobre jogos antigos também. E Liga o Fulagens já virou. Daqui a pouco Liga o Fulagens vira um jogo retro, né? De qualquer maneira, então, a questão é, se deu certo pro World of Warcraft, se dá certo pra ela inteira, se dá certo pra outras empresas. Por exemplo, a Microsoft, ela lançou uma versão nova do Age of Empires 2. Depois eles lançaram mais uma versão nova do Age of Empires 2. É bizarro até você parar pra pensar. Porque tinha o Age of Empires 2 da década de 90. Depois eles lançaram o Age of Empires 2 versão remaster. E aí agora eles lançaram a versão definitiva. E é interessante porque o Age of Empires 2 remaster, ele recebeu atualizações que não estavam no Age of Empires original. Então os caras avançaram o jogo. Então mudou. É estranho demais você pensar isso. Tipo, pensa um jogo de 2000 e eles lançam em 2020. Eles começam a lançar atualizações diferentes pra ele que vão formar um jogo completamente diferente. Seguir um caminho diferente, sabe? Achei isso legal pra caramba. E eles poderiam sim fazer um League of Legends Classic. Um modo de jogo Classic. E vou falar pra vocês, a Riot já tá fazendo isso. A Riot lançou o TFT das Galáxias recentemente. Que no caso assim, o TFT vai mudando conforme o tempo passa, né? Você já deve ter visto que tem as atualizações do TFT. E essas atualizações significa que a Riot lança lá um set novo. E o set antigo se perde. Aí a galera não gosta tanto, prefere o antigo. Os santos saudados do antigo, eles vão trazendo temáticas diferentes. Temáticas que são parecidas com as antigas. E assim vai indo. O League of Legends vai evoluindo a um passo interessante, se você for parar pra pensar. O passo do League of Legends e do TFT vai evoluindo todo ano. No caso do TFT de cada seis meses, isso vai jogando fora aquelas coisas antigas e trazendo uma coisa completamente nova. Mas às vezes os jogadores vão sentir saudades, seja de um gameplay ou de uma época que ele viveu. E isso funciona no TFT. Isso traz um público pro TFT. E agora a gente tá vendo, né? Tipo, a Riot trazer essas coisas de volta pro TFT. E tá dando certo. Então isso passa uma mensagem de que a comunidade gostaria de jogar um League of Legends antigo. Num patch antigo. Aí fica um problema muito grande. Esse é um problema que, tipo, talvez você vai falar que eu tô falando de chovendo molhado. Mas acontece que a Riot talvez não consiga fazer isso acontecer por causa do motor gráfico do League of Legends. Porque assim, um dos problemas que a Riot teve com os modos de jogo alternativo, como é o caso do Twisted Thirline. Que pra quem não lembra era o modo 3 contra 3 do League of Legends. Foi que o League of Legends, ele tava ficando muito diferente. E o balanceamento dele tava seguindo por um caminho. Mas esse balanceamento não conseguia ser único pra um jogo só. Então, por exemplo, se você tem um campeão, por exemplo, como o Jaxx. O Jaxx tá muito OP. E aí você buffa o Jaxx. O Jaxx ganha muito estatístico. Ele toma o rework. Aí esse Jaxx, ele vai ser atualizado também pro Twisted Thirline, entendeu? Ele fala TFT não. Twisted Thirline 3x3 ou outro modo de jogo, tipo Dominion. Então, se você tem o Jaxx sendo muito roubado no Twisted Thirline. Sendo o campeão mais OP da história do jogo. Tipo, ele sozinho, só os 3 do outro time. Você não tem como dar um mega nerf no Jaxx. Ou dar um rework no Jaxx. Mudar alguma habilidade pra ela não funcionar mais no Twisted Thirline. Porque, senão, isso vai acabar respingando no Summoner Drift. Então, a Red sempre teve esse problema com os modos de jogo. Como que a Red faz? Ela tem porcentagens que ela pode diminuir e aumentar. Então, ela usa isso muito no Aran. Faz esse tipo de balanceamento no Aran. Mas, mesmo assim, não é o suficiente. Se você for parar pra pensar. Então, se a Red lançasse um League of Legends Classic, eles iam ter que voltar muito campeão pra modos de jogo antigos. Então, por exemplo, você ia ter que botar o Graves antigo no jogo. Você ia ter que botar, por exemplo, o Dark Souls Pencil no Graves antigo. Você ia ter que botar todos os campeões versões antigas no jogo, né? Então, como que seria? Será que seria com os modelos antigos também? Então, nesse caso, será que a Red não teria que refazer o jogo inteiro? Nesse caso, tipo, relançar todos esses campeões com formatos diferentes? É complicado. E eu acho que o maior impedimento disso não é nem questão de que não funciona. Mas é a questão de que a Riot, ela tem um código fonte de League of Legends que é um emaranhado de fios. E cabos e outras coisas mais. E eles não conseguem fazer isso funcionar direito. Pra você ter ideia, teve recentemente aí o rework. Recentemente não, já vai fazer alguns anos, né? É que pra mim é recentemente porque faz dois anos e League of Legends é um jogo que a gente tem tanto tempo já, né? E teve o rework lá da Caitlyn. A Riot refez a Caitlyn. E nesse rework da Caitlyn, a Riot tirou uma mecânica dela. Uma mecânica entre aspas, né? Porque assim, a Caitlyn tem o ataque básico dela, certo? E quando você usa a passiva dela, ela tem um ataque básico um pouco mais forte. Que dá um dano crítico, basicamente, no adversário. Só que tem um ponto aqui. Quando a Caitlyn usa o W dela, ela faz um ataque desse, entendeu? Só que League of Legends antigamente interpretava isso como ataques separados. Então, por exemplo, eu podia dar um ataque básico, usar a passiva da personagem e depois usar o W da campeã. E aí eu podia pegar e atirar essas três habilidades ao mesmo tempo. E aí fazia com que eu virasse uma mitralhadora, quebrasse o limite de velocidade de ataque, entendeu? Porque resetava os ataques básicos da campeã. Quando a Riot refez a Caitlyn, eles viram que isso era um bug. E eles não conseguiam reproduzir esse bug, entendeu? Então, uma mecânica que os jogadores usavam por muito tempo, a Riot tirou do jogo, não porque ela achava OP. Mas porque a Riot não conseguia reproduzir. Então, ela tirou a mecânica da campeã porque ela não conseguia reproduzir. E isso acontece várias vezes. Então, como que a Riot iria reproduzir um bug da Caitlyn de 10 anos atrás, sabe? Como que a Riot conseguiria fazer isso? E isso só da Caitlyn e os outros campeões da League of Legends. Como que a Riot conseguiria reproduzir todas essas mecânicas da forma que elas eram originalmente, sabe? Assim, isso seria um ponto. Mas se a Riot lançasse um modo de jogo onde você pudesse jogar pelo menos com 10 campeões de antigamente, já seria o suficiente pra você sentir que tem algo novo rolando ali. Porque, em suma, League of Legends são as habilidades dos campeões, não necessariamente os modelos, né? Então, se você pega e joga com 10 campeões de 2010, é como se você tivesse colocado 10 campeões novos na League of Legends. Ou ter uma ideia diferente do que é balanceamento, do que é forte, né? E tinha até um formato, né? Um servidor pirata de League of Legends que rodava nessas atualizações que chamava Chrono Boost. Esse servidor, ele funcionava bem e a Riot foi lá e tirou esse servidor do ar, basicamente. Uma pena. Mas é interessante você parar pra pensar que a Riot poderia tentar fazer isso. Mas se a Riot fosse fazer o League of Legends Classic, ele não conseguiria ser um modo do LoL. Porque, como eu disse, né? O League of Legends, ele não permite isso. O motor do LoL não permite isso. Teria que ser um jogo completamente novo. Talvez a Riot deva relançar, de alguma maneira. Mas aí também tem as progressões do jogo, como, por exemplo, as runas. Antigamente, as runas, cara, era pesado ter runa, viu? Por exemplo, você conseguia ter duas páginas de runas sendo jogador free to play. E aí, como é que vai ser? Quantas partidas? Você precisava 400, 500 partidas pra você ter uma página de runa completa? Então, imagina você ter que jogar 400, 500 partidas de LoL pra formar as runas só pra jogar no modo Classic, sabe? Talvez a Riot deva oferecer todas as runas gratuitamente pra você poder escolher. Mas isso é uma coisa que eu sinto que se perdeu também. Eu gostava da customização das runas. Tudo bem. Você pode até argumentar, mas dá que 99% dos jogadores usavam a mesma página que os jogadores profissionais copiavam e colavam. Sim, 99% dos jogadores. Mas eu era o parte de 1% que gostava de jogar diferente, entendeu? Eu gostava de botar dano em vez de botar velocidade de ataque. Eu gostava de botar roubo de vida em vez de botar não sei o que. Eu me via usando isso e via isso fazendo diferença nas minhas partidas. E eu gostava de ver isso acontecer. E agora eu não tenho mais essa opção. Eu sou obrigado a seguir os mesmos passos que todo mundo. Por quê? Porque a Riot tornou o League of Legends um negócio genérico. E isso me frustra. Porque por mais que a maior parte das pessoas não usasse a customização, eu usava. É a mesma coisa dos itens do LoL. É tipo a Riot pega e lança os itens, né? Os itens míticos. Como uma justificativa de falar. Geralmente todo mundo faz os mesmos builds. Então vamos pegar e colocar 3 itens míticos. E você vai escolher entre esses 3 itens míticos. Só que você esquece que a maior parte dos jogadores poderiam estar fazendo itens diferentes. Podiam estar fazendo uma Ashe AD com um monte de itens de velocidade de ataque. Em vez de botar um item mítico obrigatório pro seu build, entendeu? Que inclusive vai fazer direção em cima do que aquela campeã é forte em fazer. E eu não vou dizer que é desbalanceado e tal. Mas a questão é que torna menos interessante pro jogador que gosta de testar coisa diferente. Que gosta de ver coisa diferente no jogo. Como eu, por exemplo. Eu particularmente gosto muito de testar coisa bizarra no LoL. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes pra mim como gameplay. E é uma das coisas que me afastou. Saber que cada vez menos você tem esse espaço. Por exemplo, você não pode jogar duas pessoas na rota topo. Porque senão é o Rat Nerfa. Você não pode jogar com o caçador no rio, né? Porque é o Rat Nerfa. Você não pode jogar com o Sion Suicida porque é o Rat Nerfa. E assim por diante, sabe? Então tudo isso me afastou um pouco do League of Legends. Mas enfim, meus amiguinhos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Só queria comentar aqui porque eu acho que League of Legends Classic é inevitável em algum momento. Mas que ele vai precisar de um trabalho muito grande da Rat. Ele só não aconteceu por causa dessas limitações que a gente tem aqui. League of Legends não suporta isso. Mas a Rat já deve estar trabalhando nisso. E se funcionou pro World of Earthcraft, vai funcionar pro League of Legends também. E eu só espero que eles lancem isso logo. Porque eu quero muito lembrar dos momentos áureos do League of Legends. Então é isso. Ah, e também tem a questão. E aí, qual seria os momentos, né? Tipo, será que a gente vai jogar progressivamente? Tipo, primeira, segunda, terceira, quarta temporada? Ou será que a gente vai ficar preso, né? A uma temporada que vai simplesmente aparecer tipo LOL da terceira temporada? Ou LOL da sexta temporada? E aí você vai jogar LOL ali por uma semana e depois parar? Ou por um evento e depois parar, né? Bom, fica a critério de como a Rat pretende fazer isso. Mas como eu disse, é inevitável. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois. Um grande beijo. Obrigado.